Olá, bom dia pra você, seja bem-vindo, seja bem-vinda, tá começando o nosso visita na Record, a nossa sala de estar de todos os domingos de manhã, onde eu tenho o prazer de dividir esse espaço com os nossos convidados, que são empresários, figuras públicas, pessoas influentes da nossa região, que tem sempre histórias inspiradoras pra te trazer nesse domingo de manhã, né? Que tal começar a semana com o pé direito? Começa no domingo, então nós vamos juntos pra inspirar você, pra trazer produtos ou então serviços que você pode usufruir, é? O que que tá bombando na nossa região, Thaisa? Saiba agora, viu? E eu já vou assim, ó, começar te fazendo uma pergunta, tá? Como é que estão as contas aí na sua casa? Tá tudo em dia? Ou tem dívidas, hein? Tem dívidas por aí? Você sabia que o Brasil é um país com alto percentual de pessoas endividadas? É, gente, ó, vou trazer um número agora, presta atenção, viu? De acordo com a pesquisa mais recente divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, o percentual de famílias endividadas atualmente é de 78,5%. Pensa no Brasilzão, 78,5% de famílias endividadas. E em maio, esse percentual, gente, foi de 78,8%. Parece pouca diferença, mas é significativa. E sabe o que segura o dinheiro do povo? Cartão de crédito, a maior participação no volume de endividados. E em segundo lugar, financiamento de imóveis aparecendo aí. Olha como a gente tem que falar disso, mas não falar mais de problema não, viu? A gente quer falar sobre solução, portanto, quem visita a gente a partir de agora é o fundador da Renascer Soluções Administrativas, chegando direto de Sorocaba. Tiago Teixeira, seja bem-vindo, viu? Bom dia. Muito prazer, é uma honra estar aqui presente na Record. Pra gente também. Podendo poder bater esse bate-papo, né? Sim. E trazer bastante soluções pro nosso povo brasileiro aí que precisa bastante de orientações. Até porque esse número assusta, mas ele já foi bem pior no nosso Brasil, né? Aliás, esses números, eles estão sempre altos quando a gente fala de dívida, né? É isso mesmo? Sim. Conforme o tempo vai passando, as dívidas do nosso país, do Brasil, ela sempre vem aumentando, né? Por isso que a Renascer Soluções Administrativas, ela vem pro mercado pra poder ajudar o povo brasileiro a utilizar a lei pra poder sair dos juros abusivos, sair das dívidas e ter uma vida financeira mais saudável. Então vamos entender juntos? Vem comigo que eu vou te contar que a Renascer Soluções Administrativas é uma empresa focada justamente na recuperação da saúde financeira. De quem, Thaisa? Das pessoas endividadas. E aí, eles promovem a melhora da reputação e do score, sabe aquele número importante, é? Pra você ter crédito novamente. Respirar, voltar a respirar, né? Sair aí dos aparelhos, a gente pode dizer assim. E pra você ter uma ideia, mais de 25 mil processos já foram removidos do Jus Brasil e do Escavador com a Renascer. Gente, só que não é só isso não, viu? Contratos de financiamentos, por exemplo, e parcelas em atraso podem ser revistos com a ajuda da Renascer. É. E você aí, tá pensando em quitar o seu veículo, não sabe como tá apertado? A Renascer também pode te ajudar, viu? Pensou em solução financeira, aquela dívida que tá apertando, tá batendo, não sei o que eu vou fazer no mês que vem, Tiago. Corre pra Renascer. Corre pra Renascer. A Renascer hoje, ela pode ajudar você a limpar o seu nome, restaurar o seu score, pra que você possa voltar ao mercado de crédito de uma forma mais segura e mais saudável. Sabemos a importância de que é ter o nome limpo pra que possamos conquistar os nossos objetivos. Hoje, os brasileiros, eles não têm a condição financeira de estar arcando com o valor do pagamento de todas as suas dívidas. Mas a Renascer Soluções Administrativa, ela tem uma solução onde ela pode te ajudar a limpar o seu nome antes mesmo de você pagar ou negociar sua dívida utilizando a lei 8.078 do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. É um direito que todo cidadão tem e que poucos utilizam a lei hoje pra poder limpar o seu nome. Aliás, o que a gente conhece das leis, vamos combinar, né? É bem pouco, né? Do que a gente deveria conhecer dos nossos direitos. Por isso que existem consultorias importantes como a Renascer. Agora me fala, você tá dizendo aí com toda propriedade, né? Obviamente estudou pra isso, mas a Renascer veio de uma experiência pessoal em 2020. O que aconteceu aí pra que ela nascesse do seu coração? Certo. A Renascer Soluções Administrativa, ela foi fundada em 2020, né? Diante que eu também passei pela mesma situação que hoje o povo brasileiro, ele tá passando. Você tava endividado? Eu tive uma dívida financeira de valores muito alto e eu não tinha condições financeiras naquele momento de estar pagando o valor total daquela dívida. E foi quando eu conheci o mercado de recuperação de crédito, que foi através da liminar judicial, onde eu consegui limpar o meu nome, restaurar o meu score pra me voltar ao mercado de crédito, ter um fôlego financeiro e depois daqui um bom tempo eu consegui negociar e fazer a quitação da minha dívida. E aprendeu e falou, por que não ter a minha própria resolução dos problemas, é isso? Isso mesmo. Você já era dessa área financeira ou não? Não, eu atuava em outra área, atuava no setor previdenciário, na época que eu conhecia esse serviço, tá? E após eu contratar esse serviço, eu vi que eu poderia levar essa solução pra outras pessoas também, pra outras famílias brasileiras, né? Que estavam passando pela mesma situação financeira que eu estava passando. A ideia, Tiago, é que a pessoa consiga ter uma nova vida, a gente pode dizer, né? É como se ela passasse a borracha no passado, resolvendo todos os probleminhas e não deixasse que o passado, não deixar que o passado determine o presente ou o futuro dela. Ah, eu não consigo tal coisa porque meu nome tá sujo. Ah, eu jogo meu nome lá no buscador e aparece tudo que eu tô devendo. Não mais. Isso mesmo. A partir do momento que a nossa empresa faz a retirada desses apontamentos das plataformas, né? Que são através dos órgãos de proteção ao crédito, quando a gente realiza essa limpeza, ela fica com o histórico dela limpo. Ou seja, em qualquer local que ela for tentar um crédito próprio, ter um cartão de crédito, fazer um financiamento, quando eles forem realizar essa consulta, após a realização do nosso serviço, ela vai estar com o nome limpo, com o score restaurado. Então, a chance de aprovação de um crédito, de um crediário próprio, ela é muito mais alta do que na situação que a pessoa se encontra. Mas eu preciso ter algum dinheiro pra quitar a minha dívida? Quais são os caminhos aí pra que tudo seja solucionado? Certo, vamos lá. O nosso escritório, a gente não faz a quitação da sua dívida e nem faz a negociação da dívida, tá? O nosso escritório utiliza a lei e o artigo 42 do Código de Defesa do consumidor pra poder retirar os apontamentos que existem nos órgãos de proteção ao crédito antes mesmo de você pagar ou negociar suas dívidas. Porque o que impede você de ter crédito hoje não são as dívidas que existem no seu CPF e sim os apontamentos que estão nos órgãos de proteção ao crédito. Essa dívida, por lei, ela não pode ficar exposta pra que todas as pessoas tenham acesso e tem que ficar entre você e o credor onde você deve. Não pode estar lá no Serasa exposto ao ridículo pra que todo mundo tenha acesso a essas informações. Muito bem, é usar a lei a seu favor com o serviço aqui da Renascer. E tem mais, viu? A gente falou da limpeza de nome, CNPJ, né? Removendo essas informações de processos judiciais do Jus Brasil, Excavador, esses sites aí que a gente encontra os nomes. Mas eu também, por exemplo, tô com financiamento. Aí o financiamento tá me apertando ali. Tô com algumas parcelas em atraso. Posso encontrar um caminho na Renascer? Com certeza. A Renascer, além de ter a retirada dos apontamentos junto aos órgãos de proteção ao crédito, nós também realizamos o serviço de remoção de processos nas plataformas Jus Brasil Excavador, que são processos que estão expostos ali, que acabam prejudicando você numa vaga de emprego, acaba você prejudicando o empresário. Então a gente faz essa remoção pra que aqueles processos não fiquem expostos, pra que todo mundo tenha acesso só através do nome. Colocou o seu nome no Google, vai aparecer todos os seus processos. Então a gente tira, faz a remoção, pra você voltar e ficar com os seus dados preservados ali, tá bom? Além disso também, como ela citou, nós temos também a questão dos juros abusivos. Todos os financiamentos, todo de casa, financiamento de apartamento, financiamento de veículo, ou até mesmo financiamento. Na verdade, o próprio seu cartão de crédito, ele também tem juros abusivos e nossa empresa a gente consegue fazer essa negociação. Nós conseguimos também fazer a análise geral daquele contrato de financiamento pra saber se tá sendo cobrado taxas indevidas, se tá sendo cobrado juros abusivos. E caso seja cobrado juros abusivos, taxas abusivas, nós conseguimos entrar com uma ação judicial, onde nós conseguimos solicitar a retirada daqueles juros e daquelas taxas indevidas. Existem duas formas que você pode analisar um contrato de financiamento, né? O primeiro passo é entrar com um processo judicial pra você conseguir a redução das parcelas do seu financiamento e você tem a opção também de fazer uma negociação extrajudicial, que é diretamente com o banco, pra fazer uma quitação futura do seu veículo com desconto. Caso as parcelas do seu veículo estejam atrasadas, a melhor forma é você fazer uma negociação das dívidas pra você fazer uma quitação com desconto. Então, a nossa empresa, ela faz toda essa parte da negociação pra que, num prazo de 6 a 12 meses, você consiga realizar a quitação do seu veículo com até 90% de desconto do valor real da dívida. Então, a dívida, um exemplo, de R$ 100 mil, ela pode ser quitada em R$ 10 mil, um exemplo, você fazendo uma negociação extrajudicial, tá? É pra encurtar o caminho, gente. É pra agilizar aquilo que você já tem direito e precisa de um apoio pra tudo isso acontecer. Renascer Soluções Administrativas. Isso mesmo. Então, a Renascer, ela vai te ajudar, né? Na questão da redução dos juros ou na própria quitação do seu veículo com desconto. Então, o custo inicial que vai ter é pra contratar o nosso escritório, pra fazer toda a parte da negociação ou a redução da parcela. E também você vai ter o custo, caso seja uma quitação futura, pra fazer a quitação do seu veículo. Perfeito, perfeito. E como que faz pra entrar em contato? Já fiquei empolgado aqui. Você pode estar entrando em contato com o nosso escritório através do nosso WhatsApp, que o número é 11-9-7-6-4-8-8-8-6-5. Repetindo, 11-9-7-6-4-8-8-8-6-5. Esse é o WhatsApp e você também pode estar ligando, caso você queira ligar, ou pode mandar um WhatsApp que você vai ser direcionado pra um de nossos especialistas do nosso escritório, onde ele vai fazer uma análise geral dos três serviços que temos no escritório, que é a limpeza do nome, a restauração do seu score, revisar os contratos de financiamento que você possui, ou até mesmo fazer as remoções dos processos do Jus Brasil Escavador. Aí que você se identificar, o que você estiver precisando, o nosso escritório pode ajudar você a resolver esses problemas. Muito bom. Renascer Soluções Administrativas? As informações estão por aqui. Obrigada, Tiago, mais uma vez. E volte sempre à sala de vocês. Muito obrigado e até a próxima. Até. E você? Até depois do intervalo, viu? Fica aí que é rapidinho, tá chegando mais gente pra contar histórias por aqui e também, quem sabe, um produto ou um serviço à sua disposição. Fica aí.